Nem sei porquê, mas eu fico pensando nisso. Acho que tanto penso que me assusto. O João e a Maria descobriram que a bruxa era má quando ela quis devorar eles. Mas e os pais deles? O que são nessa história? Aqueles pais que acordaram os filhos bem cedo foram para dentro da floresta e deixaram João e Maria lá para se perderem. Eu não sei contar vocês, mas eu achei isso sinistro. Gente, eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ, e hoje o livro da vez é O Filho Mal, de autoria da Carol Sakura e do Valkyrie Fernandes. Esse livro aqui traz a seguinte história, uma moça está indo passar um tempo na casa da avó que mora numa região metropolitana, num campo, fora da cidade. E enquanto ela passa esse tempo com a avó, ela começa a conversar sobre histórias do passado da família, principalmente com relação à figura da mãe dela, que tem problemas de distúrbios. Ela é louca. E esse livro me impressionou bastante. Eu conheço a Carol já de anos, sou professor, e ela foi minha aluna. Mas assim, tipo, 15 anos atrás. E a gente manteve a amizade e sempre trocamos ideias sobre criação, desenho, história em quadrinho, animação. E a Carol, ela já fez alguns livros, né? Fez livros infantis. Ela e o Valkyrie, que é esposo dela, já fizeram coletâneas de quadrinhos aqui com quadrinistas curitibanos, né? Eles fizeram a coletânea Bocas Malditas, fizeram Curitiba, Cidade Sorriso dos Mortos Vivos, né? Eu tive a oportunidade de participar das duas publicações. E agora, não é a primeira vez, né? Eles já têm outros álbuns. Se Meu Cão Falasse, Tudo Seria Poesia, que também é um trabalho conjunto deles com Antônio Éder. Mas aqui, esse O Filho Mal é um projeto da Carol e do Valkyrie, que é muito bacana. É muito foda. Eu costumo comparar com os trabalhos do Neil Gaiman. Em que sentido? Por exemplo, em Oceano, Do Fim do Caminho, a gente vê um tema que o Gaiman sempre trata, que é a memória. A memória da família, a memória infantil. Isso vai aparecer no Ceno, No Fim do Caminho. Vai aparecer em Violent Cases. Vai estar também nas histórias do Mr. Punch. Só que o Gaiman sempre brinca com essa ideia de a infância e a memória lá distante, como você tenta acessar a realidade por essa memória. A Carol, ela vai trabalhar algo mais ou menos assim. Assim como o Gaiman, ela tem histórias de família pra contar aqui, relações complexas. Só que ela vai resgatando isso não pela memória da criança, mas pela memória das histórias contadas pelos adultos. Aqueles fragmentos de história que você escutou aqui e ali. E nesse caso, a protagonista, que tá ficando um tempo na casa da avó, a história da família que assombra ela e a mãe dela é justamente a do tio que teria assassinado o próprio pai. Teria cometido um parricídio. Então, essa sombra do filho que matou o pai, o filho mau, embora a personagem protagonista, a narradora da história nunca tenha conhecido esse tio, a sombra dele, o fantasma, a situação toda, permanece na vida dela até hoje. Pelas próprias questões com a mãe dela. Não vou entrar em muitos detalhes, porque essa é uma história que você vai construindo aos pouquinhos. Você vai entrando com ela, com a personagem, pelos fragmentos que ela vai mostrando e você vai construindo esse cenário. Não fica nada fechado. As coisas são bem abertas. E eu achei ela bem pesadinha em alguns momentos. Acho que pode dar gatilho em algumas pessoas, então vão com calma. Mas esse gatilho não é de situações explícitas. Eu acho que o grande mérito da Carol e do Valkyrie é trabalhar de uma maneira sutil, muito bacana, questões perturbadoras. Então você vai ter, durante a história, imagens que são assustadoras. Eu, pelo menos, achei. São simples, mas são assustadoras. E elas vagueiam entre aquele limite, entre o sobrenatural e a loucura, a alucinação. Aquilo aconteceu de verdade ou a pessoa alucinou? O que significa aquilo? Ela tem um sabor de pesadelo, sabe? Um sabor de linguagem simbólica muito bacana. De sombras, aquelas coisinhas que você vê com o canto do olho. Eles contam muito bem a história. E o Valkyrie, o desenho dele é muito bacana, conta muito bem. E tem uma sequência de páginas, que eu acho muito legal, que mostra a personagem na casa da Valkyrie preparando o café. Então você vai ter painéis mostrando os detalhes desse café sendo preparado. Você tem um grande plano na página seguinte mostrando o ambiente da casa. Você pode ver o quadro de Jesus, São Jorge, Iamanjá, os elementos religiosos. E você vai acompanhando esse... São sequências sem imagens. Então o texto fica omisso, mas você percebe o telefone tocando com a mãe, tentando falar com a filha. E a filha hesitando de atender a mãe. Até que a avó falar, ela vai achar um jeito de falar com você, menina. É a tua mãe. E daí você vira e você tem essa página dupla, que eu acho muito bacana, toda branca. E num cantinho a menina, né? Acho que ando meio perdido, avó. Desculpa. Você não sabe os detalhes da história que aconteceu entre ela e a mãe dela. Mas você vai sentindo os impactos. E essa linguagem gráfica, o modo como o Valkyrie usa as páginas, os espaços em brancos. O modo como o Valkyrie e a Carol planejaram a contação dessa história é muito bacana. Eles têm também um curta-metragem de animação que eles fizeram, chamado Apneia. Que é muito bacana e tem muito a ver, conversa muito com esse quadrinho. Mas é um trabalho que eu achei muito legal. Acho que o grande forte dele é a maneira como ele consegue trazer temas que, ao meu olhar, são extremamente sombrios e assustadores. E como ele trabalha com isso com uma maneira muito sutil, muito elegante. Não é nada escancarado. E, ao mesmo tempo, tem um toque perturbador ali, uma sensação que algo ruim aconteceu ou vai acontecer, que é muito forte. Claro, isso são impressões subjetivas minhas. Mas são coisas que eu vou tirando pela sequência, por exemplo, que a gente contou, que abriu o vídeo agora. Uma sequência dela caminhando no campo lá e tal, que quando você ler você vai perceber. Tem a divisão entre passado e presente, que é bem marcada pela cor violeta, que é usada para dar uma base tonal em todas as páginas do presente, em que a narradora está conversando com a avó e está se lembrando e está fazendo reflexões sobre o passado. E tem esses fragmentos de histórias do passado em preto e branco, só no traço preto, que vão criando todo um clima de imersão. Tipo, não tem uma ordem cronológica, o modo como as coisas vão acontecendo é muito como um fluxo de pensamentos. Então, eu achei um trabalho muito bacana, muito competente e recomendo demais. Parabéns para a Carol e para o Valkyr por esse trabalho. Esse foi o Kitnet dessa semana, espero que vocês curtam. Esse trabalho aqui está disponível na Itiban Comic Shop. Por enquanto, está só lá. Você pega o link aqui. A primeira leva desse projeto foi feita com o Lei de Incentivo à Cultura aqui da Prefeitura de Curitiba. Então, a distribuição é gratuita. Se você entrar em contato com a Itiban Comic Shop e comprar algum outro jibi lá, você pode pedir esse daqui que ele vai na faixa. Como eu costumo dizer, é a melhor relação custo-benefício do mercado. É um jibi muito bacana. Acho que a próxima tiragem, que deve sair agora esse ano também, vai estar disponível para comercialização. Caso você não consiga pegar agora, fique atento nas redes da Carol e do Valkyr. Eu vou deixar o link dos Instagrams dele aqui embaixo também, para você acompanhar o trabalho deles, que é muito bacana e vale a pena. Valeu, pessoal. Obrigado pela sintonia. Esse é o meu primeiro vídeo esse ano, então eu desejo para vocês um ótimo ano novo, um ótimo 2020. E vamos que vamos. Até a próxima. Até a próxima.